Deus lhe restabelece a saúde, o inimigo tem tentado sim te adoecer, ora no físico, ora no emocional, ora no espiritual, não é verdade? Olha só o que Deus fala para o teu coração aqui nesta hora, o inimigo tem tentado te adoeitar, tem horas que ele tenta tocar no teu emocional, usando de situações, de pessoas, de palavras, de circunstâncias, sabe, para te preocupar, para te importunar, para te incomodar, tem horas que ele está tentando trazer uma crise de ansiedade tremenda, onde você sente verdadeiramente a tua alma sufocar, porém Deus manda dizer assim para você, o inimigo está tentando te tornar uma pessoa doente, emocional, física e espiritualmente, porém Deus manda dizer para você que ele está te dando saúde, Deus manda dizer para você que ele está te restabelecendo, Deus manda falar para você que ele está te curando, nenhuma ferramenta do inimigo preparada contra você prosperará, Deus manda dizer, receba cura na carne, na alma e no espírito agora em nome do Senhor Jesus seja sarado, você crê, declara, eu recebo, declara aí do outro lado, eu recebo, sabe por que o inimigo está tentando te adoeitar? Porque na tua vida há propósitos de Deus que ele não pode parar, porque na tua vida há promessas dos céus que incomodam o inimigo, você está entendendo? Ele não gosta de ver você de pé, ele não gosta de ver você bem disposto, ele não gosta de ver você inspirado, ele não gosta de ver você motivado, não, tem alguém aqui que até já comentou com alguém e disse, nossa, sempre que eu estou bem empolgado, motivado, inspirado e quero fazer isso e quero fazer aquilo, quero trabalhar e quero estudar e quero aperfeiçoar e quero dedicar, acontece alguma coisa para me entristecer e parar, e de repente a tua semana fica paralisada por completo e de repente passou um mês e de repente passaram-se seis meses, não é desse jeito? E sempre que você retoma o fogo, o inimigo vem com um novo ataque, mas Deus te trouxe até aqui para falar ao teu coração, descansa aí a tua alma, porque eu não vou deixar o inimigo te parar no meio do caminho, o inimigo vem com fúria para tentar te ferir, para tentar te matar, mas Deus é Deus que sabe te sarar e te deixar mais forte aí nesse lugar, você crê e declara, essa palavra é para mim, essa palavra é para mim, essa palavra é para mim, Deus trouxe você até aqui para dizer, aquieta aí o teu coração, descansa aí a tua alma, o inimigo tenta, mas não vai conseguir, eu sei, tem alguém aqui que passou, sabe, uma situação onde você viu por dias as coisas paralisarem na tua vida, porque você não tinha força, você não tinha força, o teu emocional, o teu espiritual e até o teu físico estava fragilizado, você não tinha força, tem alguém aqui que chorou em cima de uma cama e disse, Deus me tira daqui Senhor, que eu não tenho ânimo, eu não tenho força, eu não tenho motivação, Senhor me faz dar a volta por cima, Senhor me dá vigor novo, Senhor me dá fé, porque eu preciso me levantar, mas eu não consigo, eu estou cansado, eu estou frustrado, eu estou entristecido, não foi desse jeito, declara, é verdade essa palavra, só que Deus trouxe você até aqui para dizer, ei, eu sou Deus que te levanto e te faço avançar, você não vai ficar doente em cima de uma cama, Deus manda dizer para você, você receberá saúde e ele te restabelecerá neste lugar, você crê nessa palavra? Declara, eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra, Deus trouxe pessoas até aqui para dizer, ei, eu vi quando você clamou em cima daquela cama, em cima daquele sofá, sentado naquela cadeira, ei, olha só, apoiado naquela mesa e dizendo, Deus me ajuda, porque sozinho eu não consigo levantar, me ajuda, porque sozinho eu não consigo mais fazer o que eu preciso fazer, eu não consigo ficar de pé, Deus sozinho eu não consigo prosseguir, não foi desse jeitinho? e Deus manda dizer que ele te ouviu quando você clamou, porque o teu corpo, a tua alma e o teu espírito estavam fragilizados, enfraquecidos de um jeito, que tinha momentos que você só tinha vontade de chorar, tinha momentos que você só tinha vontade, sabe, de desistir de tudo, de deixar a coisa do jeito que está e você sabe que tem muita coisa que depende de você para andar, tem muita coisa que depende de você para funcionar, tem muita coisa que depende de você aí neste lugar, papai te trouxe até aqui nesta hora, para dizer, levanta a cabeça, porque eu não vou deixar o inimigo te envergonhar, não, não vou deixar o inimigo te destruir, ao contrário, te dou cura e te coloco de pé aí onde você está, declara aí, eu recebo a palavra, declara aí, eu recebo a palavra, eu recebo a palavra, tem gente que está aqui, ei, que se não fosse a mão misericordiosa do Senhor sobre a tua vida, você já teria perecido, se não fosse a mão misericordiosa do Senhor sobre a tua vida, você já teria caído, porque teve dias que você não tinha força para levantar da tua cama, teve dias que você não tinha vontade de levantar daquela cadeira, teve dias que você sentou para tomar o teu café, sentou de manhã, saiu de lá, já passava do meio dia, porque você não tinha ânimo para fazer as tuas atividades, e Deus te trouxe até aqui para dizer assim, não deixo que o inimigo te destrua, destrua, não deixo que o inimigo te envergonhe, não permito que o inferno, ei, esmague os planos e os projetos que eu tenho com você, Deus manda dizer que está entrando com cura no teu corpo, na tua alma, no teu espírito agora, você crê nessa palavra, entende que Deus está falando contigo, então declara aí, eu recebo a palavra, eu recebo a palavra, eu recebo a palavra, Deus trouxe pessoas até aqui para dizer, não, você não vai desistir, eu sei que às vezes está mais difícil do que o normal, eu sei que às vezes as coisas estão mais complicadas do que o comum, eu sei que às vezes as coisas parecem que não funcionam para você, e você se entristece, e o inimigo usa de alguém, e você se sente adoecido, sabe? Sabe quando alguém está se sentindo adoecido? É, você está se sentindo adoecido, você não tem mais aquele brilho no olhar, você já não tem mais aquele sorriso larga, você já não tem mais aquela disposição no coração, você já não tem mais aquele bom ânimo, não é desse jeito? Por quê? Porque você se sente adoecido, só que Deus manda dizer para você, estou eu te restabelecendo neste lugar, estou eu te levantando de uma maneira linda, o inimigo pensou que desta vez ele iria conseguir te matar, ele pensou que desta vez ele iria conseguir te frustrar, só que Deus te trouxe até aqui para dizer levanta a cabeça, porque mais uma vez eu vou mostrar que eu sou contigo, mais uma vez eu vou mostrar que eu sou Deus que te saro, te curo e te restabeleço, te ponho de pé, você crê nessa palavra, toma posse para a tua vida, então confirma aí nos comentários com o teu amém, glórias a Deus, deixa eu orar juntamente com você, coloco teu pedido, coloco tua petição, teu pedido de oração, quero apresentar a tua vida a Deus aqui agora, com a certeza que Deus é Deus que move nosso favor, que fala conosco, que age na nossa vida, amém? Então coloco aí teu pedido, tua petição que eu quero apresentar, antes deixa a curtida e compartilha com alguém, faz isso agora para não esquecer, oremos em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar, bem dizer o teu santo nome, Deus obrigada, obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir, Paizinho eu quero declarar e profetizar sobre esta vida, dessa casa, dessa família, este lá, quero declarar, meu Deus, que todo mal que o inimigo projetou e arquitetou, para trazer, Senhor, doença, enfraquecimento, para deixar essa alma, esse corpo e esse espírito adoentado, que caia por terra agora, em nome de Jesus, onde houver uma enfermidade na sua vida, seja sarado, para a glória de Deus, se você crê e ora comigo, confirma aí nos comentários com o teu amém, amém, queridos, glórias a Deus, olha só, marca três pessoas para ouvir essa mensagem de Deus com você aqui hoje, beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, amém.